Música Você que está do outro lado agora, o papo é comigo, o papo é reto, vem cá comigo que o Agora está começando E a gente já começa essa edição pedindo para você ligar para a gente, participar do nosso programa Manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp 993276649 E a gente já começa a edição do Agora com imagens de pânico Mais uma vez um incêndio aterrorizou e dessa vez os moradores lá do bairro Cidade de Deus, a Zona Leste Um restaurante foi destruído, destruído pelas chamas E infelizmente três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave que estão internadas lá no 28 de agosto Que é o hospital referência para queimado Você vê o momento em que uma das pessoas é colocada dentro da viatura da polícia, ensanguentada Uma pessoa que foi completamente queimada, teve o corpo todo queimado São cenas assim aterrorizantes, cenas de pânico, todo mundo comovido Todo mundo se movimentando para poder tentar apagar as chamas desse incêndio que destruiu o restaurante E a gente acompanha as imagens do local, nossos repórteres estavam lá acompanhando tudo o que estava acontecendo E também foram hoje pela manhã, a gente vai trazer informações atualizadas Inclusive do estado de saúde das vítimas, né? Como é que as vítimas estão, como é que é o estado de saúde Até ontem as informações que a gente tinha era que as vítimas estavam em estado grave E que elas estavam entubadas no centro de hidratamento para queimados lá do 28 de agosto Que é o hospital referência Então você acompanha aí os momentos de pânico A polícia, mais uma vez a polícia militar, lá colaborando, ajudando, levando as vítimas para o hospital Sem esperar ali o SAMU Porque com toda certeza, se eles fossem esperar, ia causar o maior prejuízo à saúde dessas pessoas A gente vê muita movimentação na frente do restaurante, lá pelas redondezas Motociclista aqui parado, olha, o ônibus parou Uma loucura, gente, olha só esse momento Uma loucura, um pânico, uma pessoa queimada Que foi colocada lá dentro da viatura da polícia militar E foi levada para atendimento É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado Ainda nessa edição do nosso programa da comunidade A Bárbara foi hoje cedo acompanhar como é que estava o dia, né? Como é que as pessoas estavam enfrentando o dia de hoje Depois dessa tragédia que deixou as pessoas em estado Que deixou duas pessoas em estado grave As causas do acidente estão sendo investigadas Essas pessoas continuam internadas em estado grave E a gente vai ver quais são as primeiras informações que a Bárbara Mitoso já traz hoje de manhã Agora, porque ela já foi lá cedo para poder colher essas informações E nós também temos já a manifestação de algumas pessoas envolvidas ali no resgate das pessoas De ontem à noite também Então eu queria chamar a Bárbara Mitoso, que vai trazer os detalhes para a gente São 11 horas e 4 minutos Coloca a Bárbara Mitoso no ar para mim Bárbara Um incêndio aconteceu neste estabelecimento localizado aqui na Avenida Nossa Senhora da Conceição No bairro Cidade de Deus Segundo informações dos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária Que atenderam a ocorrência Eles estavam em um patrulhamento de rotina aqui na Avenida Quando perceberam o tumulto e muitas pessoas gritando e pedindo socorro Tá pegando fogo no lanche, tá pegando fogo no lanche Meu pai amado Então eles vieram até a frente do restaurante e perceberam que ele estava em chamas Os policiais populares ainda informaram para a polícia que havia uma criança presa dentro do banheiro Então eles não mediram esforços e tentaram entrar para poder salvar essa suposta criança Já havia uma costina de fumaça que não deixava a gente passar por o cômodo onde eles estavam presos Então de imediato saímos e solicitamos da população ferramentas como ferros, marretas Foi o que nós usamos para quebrar a parede de trás onde era esse banheiro Nós localizamos o banheiro pelo basculhante Foi quando nós conseguimos abrir um buraco E o cidadão estava consciente e a senhora estava desmaiada Foi quando ele passou ela pelo buraco e posteriormente ele saiu Eles foram pela rua de trás e abriram o buraco Bem onde estava o banheiro, onde as duas pessoas, o Leandro Nascimento e a Eduarda da Silva Estavam escondidos, eles se trancaram no banheiro para tentar fugir das chamas Inclusive são funcionários do restaurante Os policiais levaram as duas vítimas direto para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo Outras quatro pessoas também foram socorridas porque inalaram a fumaça Mas logo levaram alta Os dois funcionários ainda permanecem internados Hoje pela manhã, horas depois do incêndio, proprietários e amigos tentam resgatar o que sobrou das chamas Nós tentamos falar com eles, mas eles não quiseram gravar a entrevista Volto com você ao estúdio Obrigada Bárbara Mitoso Que homens são esses da polícia militar, gente? Que homens são esses? Olha, eu não posso deixar de fazer aqui, deixar minhas homenagens De enaltecer esse pessoal que entra numa corporação Entra com o corpo, entra com o sangue, entra com a alma Entra com tudo para poder defender a população Salvar a população, levar a pessoa Dentro da viatura, eu vou levar para o hospital Você viu como a camisa do rapaz ficou ensanguentada Porque a moça estava toda queimada Então assim, que homens são esses da polícia militar, gente? Eu não canso de dizer e de enaltecer essa farda De enaltecer esses homens que vestem essa farda todos os dias E como eu sempre digo, enquanto a gente está lá em casa deitado Dormindo no ar-condicionado Com o edredom, né? Aquecido no nosso lar, dormindo Amanhece o dia, a gente acorda, vai tomar café para vir aqui para o trabalho Fica aqui na TV, segura, tem portaria e tudo Esses homens deixam os filhos, deixam as esposas Deixam mãe, deixam pai em casa E vão para a linha de fogo do tráfico de drogas O Amazonas é um estado perigosíssimo Nós somos rota do tráfico de drogas Então quando você vê esses homens indo no combate Indo lá combater o tráfico de drogas De contra o tráfico de drogas Combatendo o tráfico de drogas Combatendo a criminalidade Combatendo pessoas perigosíssimas E a gente tem que ficar em casa E realmente honrar essas pessoas A gente precisa honrar a polícia militar A gente vê na reportagem da Bárbara O policial militar condoído É um ser humano Condoído Porque ele precisou fazer um resgate De uma pessoa que estava trancada no banheiro Correndo risco de morrer queimada Uma criança Então eu preciso honrar essas pessoas E mais do que nunca Torcer cada vez mais aqui Para que eles tenham saúde, segurança E principalmente para que eles tenham suporte Insumo para trabalhar E trabalhar em pé de igualdade com o tráfico de drogas Porque é uma luta desigual É uma luta desigual Eles não conseguem trabalhar em pé de igualdade Eles trabalham Eles lutam Uma luta desigual Ricardinho, põe o dedo na salva de palmas Ricardinho 11 horas e 10 minutos Mais uma vez eu quero render minhas homenagens Aos policiais militares Mas hoje também é dia de render homenagens A outro profissional Hoje é dia 15 de outubro Dia do professor Nossos repórteres contam hoje para a gente Nesse dia tão importante A história da Raíza Que como os pais Decidiu ser multiplicadora de conhecimento Olha só que profissão é essa, né? E seguir carreira nas salas de aula A gente vai ver agora a história dela Os pais ainda estão entre as maiores influências Na vida dos filhos Quando o assunto é carreira profissional Os pais da Raíza nem precisaram falar Se tornaram espelho para que ela se tornasse professora Eles começaram a carreira na cidade natal em Novo Aripuanã Vieram para Manaus com os filhos em 1998 Época em que investiram mais ainda nos estudos O ensino médio nós tínhamos que fazer o caragógico na época E aí eu prosseguei Gostei, fiquei E permaneci até hoje Sempre quis ser professora Sempre pensei em ser professora O prazer de ensinar acabou sendo maior que as dificuldades Ser professor não é tarefa fácil Não há uma valorização do profissional Nós somos a classe talvez mais desvalorizada Enquanto profissionais Os problemas psicológicos também afetam esses profissionais No Amazonas, de janeiro a junho 373 professores da rede municipal de ensino Foram afastados por transtornos mentais E comportamentais Já na rede estadual Mais de 250 professores Já foram encaminhados para o atendimento especializado Desde 2018 Estresse pela jornada dupla ou tripla Baixo salário Violência em sala de aula E assédio moral Estão entre os motivos mais comuns Mesmo sabendo de tudo isso Raiza não quis mudar de ideia Todos os dias sai de casa logo pela manhã Para cumprir a jornada Ela é professora de ciências Em uma unidade de tempo integral da rede estadual A escola é a segunda casa Dentro da sala de aula A energia é renovada E para ela As dificuldades são detalhes Que podem ser ajustados Em alguns momentos A profissão é desgastante Muitos professores sacrificam Até o domingo de folga Para corrigir provas ou trabalhos Mas a missão de ensinar Continua sendo prazerosa Para muitos professores Porque eles se tornam basicamente Os nossos filhos Porque eles passam o dia inteiro Aqui a escola de tempo integral Então eles passam o dia inteiro com a gente Eles se tornam realmente Parte da nossa família Então Eu acho que a profissão do professor É justamente isso Não é só cansaço É a gente saber Que a gente tem um trabalho enorme Com o ser humano Que é realmente ajudar Esse ser humano A se tornar um adulto Uma pessoa melhor Numa sociedade cada vez mais acelerada E exigente Os desafios da atualidade Exigem educadores competentes Criativos E ousados Em um mundo em constante transformação E é na sala de aula Que vemos o resultado Dessa paixão Ela é uma professora incrível Ela explica muito bem E além de explicar a gente Sobre os assuntos E tudo mais Ela é uma amiga pra gente Ela sempre ajuda a gente em tudo Ela dá conselho Ela é uma segunda que põe pra gente É a profissão de todas as profissões Vou mandar beijo pra alguns professores Eu tenho que mandar Primeiro eu quero mandar um beijo Pra Cláudia Barbosa Que tá ligada com a gente Andréa Barbosa Que tá ligada com a gente No Facebook Que é professora E tá ligada com a gente no Facebook Quero mandar um beijo Muito especial Pra minha tia Lurdete Que foi minha professora Da segunda série Pra minha tia Elza Professora Elza Que foi minha professora Da terceira série E pra minha tia Cacilda Que foi minha professora Da quarta série Não lembro quais foram os professores Da quinta série Mas honro a profissão deles Quero mandar um beijo especial Pra minha tia Tia de sangue De parentesco Tia Elza Tia Elza do 40 É, lá do Japim Que foi professora A vida inteira Terminou a vida Como diretora de escola E educou as filhas E hoje tem uma filha Que também é professora A Carla Catiane Diretora de escola É pedagoga E também foi professora Então, beijo pra todos os professores Que honram a profissão que eles têm E que me fizeram chegar onde eu estou Chegar onde eu estou Se não fossem os professores Eu não estaria hoje aqui falando com vocês Se não fosse a tia Lurdete Que fez um teste comigo De leitura na segunda série Um teste de leitura Eu sempre li muito bem Eu não sabia muita matemática Uma pontinha até que eu sabia De leitura Eu não tinha me passado Pra terceira série no meio do ano Percebeu que eu não estava Que eu estava ali já Um pouquinho na frente ali Do pessoal da segunda série E eu nunca fiquei Desperiorizada No meu período Desperiorizada é faculdade, né? Nunca tive distorção Idade escola Carla, lembro disso Nunca tive distorção Idade escola Porque a tia Lurdete Foi muito atenciosa comigo Beijo pra todos os professores E quem está ligado com a gente Também no Facebook É a... Diz aí A Fátima Itapecirica Vê se eu falei direito Itapecirica Lá em São Paulo Itapecirica da Serra Em São Paulo Porque o Agora Rompe fronteiras Quebra barreiras E vai pra todo o Brasil Pelas nossas redes sociais Obrigada pela audiência Todo mundo que está acompanhando a gente Em São Paulo também Olha só A gente começa a falar de professor Começa a falar dessa profissão nobre Fala também dos nossos policiais militares E diz assim Se todo mundo sentasse realmente lá o bumbum Vamos falar assim bumbum, né? Porque se eu falar outra palavra Meu pai está em casa assistindo Briga comigo Sentasse o bumbum na cadeira E estudasse sério mesmo Se preocupasse com a própria educação Com esforço pessoal A gente não dava notícias como essa Que eu vou dar agora Uma mulher foi presa Depois de furtar cerca de 2 mil reais Em produtos Em uma loja de roupas Em um shopping Na Zona Oeste de Manaus Na delegacia Ela disse que ela A jovem Era esposa de um presidiário E olha Rio da situação O crime faz parte da vida dela? Ela não está nem aí Valdir Adriano Esse caso aconteceu por volta das 8 horas da noite Desta segunda-feira Em uma loja de roupas Que fica dentro de uma unidade de compras No bairro Ponta Negra Na Zona Oeste de Manaus A suspeita Thais Silva Negreiros De 20 anos Foi presa em flagrante Por furto qualificado O que ela estava fazendo? Pegou uma sacola E começou a levar Diversos pertences da loja Várias peças de roupa Acessórios E até bolsas Só que ela não estava sozinha não Junto Ela estava com uma mulher também Que estava fazendo o mesmo crime Só que ao contrário Da mulher Que conseguiu fugir Ela não teve a mesma sorte Assim que ela saía Da unidade de compras O segurança da loja A seguiu E conseguiu detê-la E acionar policiais militares Da 19ª Companhia Interativa Comunitária Que trouxeram essa jovem Até aqui ao 19º DIP Onde foi registrado o crime O fato é Que ela foi presa pela primeira vez E no depoimento Ela falou Que era a mulher Esposa De um presidiário De uma unidade prisional Aqui da capital Claro que isso não justifica Também ela cometeu esse crime E a Thais Silva Negreiros Foi indiciada Por furto qualificado Segundo ela Foi um vacilo E eu quero também esclarecer Que a coautora Que fugiu Já está identificada E possivelmente No inquérito policial Será indiciada Policiais militares Da 19ª Companhia Interativa Comunitária Ainda fizeram buscas Em toda a região Para tentar localizar A comparsa Da Thais Volto com você ao estúdio Dedo estragado Minha filha Vou falar Papai Me desculpa Que merda Você fez na sua vida Desculpa Pai Eu tive que dizer Que droga Que você fez na sua vida Esposa de presidiário Não diga não Isso é vergonhoso Espalhe por aí não Isso é feio É vergonhoso Tá Porque o presidiário Eu até acho Que as pessoas Dão passos errados E que elas Precisam ter chances Na vida Mas Tá preso Tá recuperado Tá dizendo pra mulher Calma Eu vou sair daqui Vou trabalhar Vou recuperar minha vida Não A mulher tá cometendo crime Lá fora Pra levar dinheiro Pra ele lá dentro Vem com essa não Aí ele envolve Toda a família Envolve a família toda Liga pra mãe chorando Mãe Se não trouxer droga Pra mim Eu vou morrer Vou me matar Aqui dentro Mãe Aí lá vai a mãe Coitada Pra salvar o filho Leva a droga Vai presa Liga pra família Liga pra parente Se mete numa enrascada Danada Não pede opinião De ninguém Não pede opinião Não perguntei Mãe Eu posso sair com fulano Fulano não vale nada Posso ir E a mãe vai dizer que não Vai obedecer Não Vai teimar Vai meter o pé No esgoto E aí depois vai ligar Pra família Pra família resolver o problema Isso é muito injusto, né? Isso é uma injustiça Não é não com a família? A família tá lá na luta Pedindo pra não fazer Dizendo qual é o passo Que tem que dar Que tem que fazer isso Que tá certo Aí o caboclo ignora Todos os comandos da família Todas as sugestões da família O que que ele faz? Se mete na enrascada E aí liga pra família Pra família socorrida Não é justo isso Não é justo 11 horas e 20 minutos Ontem foi uma noite De muita toada É isso mesmo de produção Vamos mudar de assunto Vamos trazer coisa boa Ontem foi uma noite De toada Na terra dos bombais A festa faz parte Das comemorações Dos 16 anos de Parintins O festival de toada O festival de toadas O festival de toadas Revelou talentos Da música amazonense Sabe quantos? 167 É isso? 167 talentos Da música amazonense O repórter Rony Belchior Acompanhou tudo E traz os detalhes A programação de aniversário Uniu a comunidade artística E musical de Parintins Além dos apaixonados Pela toada Qualidade é o que se tem em Parintins Todo dia Novos talentos Revelação O artista parintinense É nato O festival já revelou Vários talentos Que hoje fazem parte Oficialmente Das apresentações Dos bombais Caprichoso e garantido Na arena do bombódromo Eu já acompanho Esse festival Há muitos anos E eu nunca imaginei Participar Eu recebi um convite Do Vanilson Costa Lá do Bucão Para interpretar A toada Do Firmão Parana Eu fiquei muito feliz Me dediquei A expectativa É sempre muito grande É sempre muito prazerosa Interpretar grandes toadas De grandes compositores Da nossa cidade Enriquecendo e fortalecendo Essa cultura Que é de berço Parintins Se o curumino Nascer já com algum dom Ele não é parintinense Nesta edição do festival A premiação Será dividida Entre os três primeiros colocados O primeiro colocado Receberá 6 mil reais O segundo colocado 3 mil reais E o terceiro colocado 2 mil reais Haverá premiação também Para o melhor intérprete Do valor de 1.500 reais E o intérprete Revelação Também vai ganhar Mil reais Artistas como Arlindo Júnior E Sebastião Júnior Também fizeram a festa No penúltimo dia De comemoração Do aniversário de Parintins Que prossegue Nesta terça-feira Com o anúncio Dos vencedores Do festival De toada Que coisa boa Ver o Arlindo no palco Cantando Que coisa boa Eu ouço Na minha playlist Tem uma música Que é a Yara dos Rios Que é o Arlindo Que canta Junto com uma outra Intérprete também Que faz a Yara Arlindo Júnior Como é bom ver você No palco Cantando Participando das festas Espero que vocês Recuperem Fiquem 100% 11h22 167 anos Minha gente Que Parintins fez Não foram 167 talentos Mas tem muito mais Porque tem muito mais talentos Do que 167 Lá em Parintins Não dá nem pra contar E eu não preciso nem dizer isso É que a gente vê aí O que acontece No festival folclórico Fala aí Parintins O Ministério Público Do Amazonas Denunciou o prefeito Da cidade O Frank B. Garcia Pela contratação Sem licitação De 11 bandas E 11 DJs Que se apresentaram Durante o festival folclórico De Parintins De 2008 Durante a primeira gestão Dele na prefeitura Para o MPE A dispensa de licitação Por situação emergencial Que foi a alegação Do prefeito Da administração do prefeito Não se aplica neste caso Porque o festival É um evento Que está no calendário Anual da cidade Todo mundo sabe Que vai acontecer Todo mundo sabe Quando vai acontecer Então não tem por que Alegar um caso emergencial Para dispensar a licitação E contratar os artistas Sem licitação No total Foram gastos Com os 22 artistas Mais de 200 mil reais É aí Dispensa de licitação Para contratar pessoal Não justifica Dispensa de licitação Quando desmorona a terra Que tem lá O fenômeno Das terras caídas Lá na orla Lá de Parintins E se acontecer Uma tragédia De perder realmente Lá a rua Aí sim É uma dispensa de licitação Por uma causa emergencial Agora Para contratar artista Não é Não é não porque O artista não seja importante E porque não se tem Que dar prestígio A festa Mas não é porque Todo mundo sabe Que todo ano Tem festival folclórico De Parintins E tem que se planejar Todo mundo sabe Qual é a data direitinho Qual é o tempo O que precisa fazer Então não é Dispensa de licitação Por caso emergencial Por falar em municípios Mais de 50 municípios Do Amazonas Podem ter as contas Rejeitadas Pelo Tribunal de Contas Do Estado Por falta de transparência No uso do dinheiro público Vamos ver Conforme dados Do Ministério Público De Contas do Estado Mais da metade Dos municípios Do Amazonas Não estão prestando Contas como deveriam E no portal Da transparência Não é difícil Encontrar essas irregularidades Dentro do julgamento Das contas anuais Em função desse portal Não bem atualizado Ele pode ter suas contas Consideradas irregulares Um exemplo É o município de Lábrea Na primeira pesquisa Divulgada este ano Ficou em último lugar No ranking Porque não prestou Nenhuma conta no portal A população fica prejudicada Porque não pode acompanhar Como são gastos Milhões de reais Para alguns A prestação de contas É uma obrigação Que esses parlamentares Devem cumprir Sem falhas E que a falta De compromisso É um desrespeito Com a população Eles têm que prestar Conta pra gente Porque é o nosso dinheiro Que está indo Pra mão deles Várias coisas precisam Do dinheiro público E a gente não vê Onde que está Faz uma rua aqui Tampam um buraco ali Mas realmente O que eles fazem Com o nosso dinheiro Nós não sabemos 52 prefeituras Não estão cumprindo Com os critérios Estabelecidos pela lei Apenas 3% Dos municípios Estão dentro Da média Estabelecida E 13% Estão em situação Mediana Ou seja 84% Dos municípios Do estado Do Amazonas Estão com deficiência Na transparência Que correm o risco De terem as contas Rejeitadas Pelo Tribunal de Contas Do estado As prefeituras Precisam ajustar As prestações Deste ano Até março De 2020 As que estiverem Irregulares Vão passar por julgamento No Tribunal de Contas E o responsável Pelo município Pode ficar inelegível E é lei É a lei Que exige A procuradora de contas Não está inventando História não A lei exige Que o portal Da transparência Seja preenchido Seja atualizado E todos os entes Da federação Tanto estadual Quanto federal Quanto municipal Precisam preencher O portal da transparência O dinheiro é público É por isso que tem que ser Pública A informação A informação precisa ser pública Para que todos nós Tenhamos acesso Vamos falar agora Sobre a produtividade Dos parlamentares Na Câmara Municipal De Manaus Vamos voltar aqui Para a cidade E vamos falar Sobre a produtividade Dos vereadores Muita gente não sabe Qual é a função De um vereador E os projetos Que tramitam na casa Alguém sabe? Será que tem ajudado A população Aqui da nossa capital? Será que tem cumprido As promessas Que são feitas Para os eleitores Em época de eleição? Ano que vem tem eleição Tudo isso a gente vai acompanhar Na reportagem De Alex Costa E do cinegrafista Luiz Carlos A palavra legislar Tem origem no latim E significa Estabelecer leis Regras E princípios Que regem Uma sociedade A prática Está presente Em civilizações Antigas Desde sumérios Fenícios Gregos Egípcios E romanos É por meio Das leis Que hoje em dia É possível Manter a ordem E a administração Interna De nações Do mundo inteiro No Brasil É papel dos senadores Debater leis De interesse nacional Uma análise Que é iniciada Entre os deputados Na Câmara Federal Numa tramitação Frenética Que analisa Todos os pontos Da lei em discussão Nos estados São os deputados Locais Que possuem Essa função E essa mesma lógica É repetida Entre os mais De 5 mil Municípios brasileiros Na figura Dos vereadores Mas será que Os cidadãos Sabem o papel De um legislador Municipal? Não tenho Conhecimento Sobre isso não Não sei apenas Sobre isso A maior parte Além de não Conhecer as funções Do vereador Desconhece O que é discutido Na Câmara Municipal A gente vota Na esperança De melhora Para a coletividade E às vezes Não acontece Os vereadores Eles compõem Volta para mim Eu pedi para cortar A reportagem Depois a gente mostra Na íntegra Que a gente vai trazer Informações ao vivo Agora Quem está lá? Quem está lá? A Bárbara Mitoso Põe no ar para mim Samara Samara Põe no ar Bom dia E a Márcia Bom dia Bom dia para você Que acompanha o programa Agora Olha Esse é um dos homens Que foram Que foi variado Lá no bairro Japinha Ele está sendo retirado Agora Do carro da polícia Os três homens Que vieram aqui Para o hospital Já estão mortos Não temos informação De identificação De nome O que aconteceu A única informação Que nós temos É que foi um confronto Policial E os três Já chegaram mortos Aqui no hospital Esse último Que vocês estão vendo Que foi retirado agora Da carroceria Do carro da polícia Ele ficou dentro do carro Por mais de meia hora Porque aqui no hospital 28 de agosto Não tinha maca Para retirar Este homem Márcia Daqui a pouco O nosso repórter Tarcísio Lime Ele já está a caminho Do Japim Ele vai trazer Mais informações Sobre esse caso Até o momento Três homens Que foram mortos No bairro Japim Em um confronto Policial Eu conversei também Com algumas pessoas Aqui no 28 de agosto Eles disseram Que esses três São representantes De uma facção criminosa Lá no bairro do Japim Márcia Eu volto com você Obrigada Samara Deixa eu explicar Para você O que tem que estar acontecendo Ricardo Me dá retorno no estúdio Está chovendo muito forte Agora aqui na cidade E a gente está ouvindo A chuva aqui Eu estou pedindo o retorno Porque estou meio gripada Então a gente precisa Ouvir o retorno aqui São 11 horas e 30 minutos Olha só Teve um tiroteio Agora há pouco No Japim 2 Lá no Caldeirão Acho que foi isso Que a Cheia Évna me explicou Próximo ao Próximo ao Campo do Caldeirão No Japim 2 Lá onde eu morei A minha vida inteira Olha só O perigo que está a cidade Você está acompanhando Imagens agora Do carro da polícia Eu acho que é um carro Não oficial É um carro que deve Fazer investigação É um carro da polícia civil E o que aconteceu Os investigadores chegaram Se depararam Com três traficantes Vendendo droga ali E eles Redovolveram Receberam os policiais Com tiros E obviamente Se quem tem que morrer É o bandido Não é o policial Se tiver que escolher Que morra Quem está traficando Não sei quem são as pessoas Infelizmente A gente vê mais uma vez As pessoas ali Envolvidas No tráfico de drogas No Japim A polícia militar Recebeu denúncia De que havia A polícia civil Recebeu denúncia De que havia Tráfico de drogas Dessa residência Perto do campo Do Caldeirão E a polícia civil Em investigação Foi lá conferir E confirmou Realmente Que se tratava De um ponto De tráfico de drogas Foi recebida A balas E revidou É assim que funciona É assim que funciona Não tem como Não é a polícia Que tem que morrer Quem tem que morrer Quem fez a escolha Errada na vida Porque olha Se a gente está falando De adolescente De criança Que está ali Entrou na criminalidade Porque foi abordado Por um bandido Na frente da escola É uma coisa Depois que cresce Já pode escolher Pode escolher Passar fome Mas não entrar No mundo das drogas E aqui em Manaus Aqui no Amazonas Ninguém passa fome Não tem como Tu já viu alguma vez Uma pessoa magra Magra, magra De passar fome A exemplo daquelas Que a gente vê Nas imagens de televisão Em Fortaleza Lá pelas comunidades De Fortaleza Em São Paulo Por exemplo Que tem muita gente Que passa fome Que fica magro De tanto passar fome Aqui em Manaus Não tem isso Aqui em Manaus O nosso pobre Ele é gordinho Ele tem dinheiro Para comida Ele pode não ter dinheiro Para comprar um televisor grande Pode não ter dinheiro Para pagar aquele boleto Mas pode sim Comprar comida Então não justifica Você entrar Na criminalidade E a gente está vendo aí Um flagrante Um exclusivo Da Samara Maciel No momento em que Um dos bandidos Chega até o 28 de agosto Para ser atendido Outros três morreram Outros três morreram Foi isso? Outros três morreram Foi isso Flávia? Três morreram na hora Três foram levados Pelo IML Três foram levados Pelo IML E o outro? E o outro? De todos os quatro? Todos foram levados Todos os quatro Foram socorridos E foram levados Para o 28 de agosto Três chegaram mortos E um Está recebendo Atendimento agora Que é esse aí Que a gente está trazendo A Nilza está me contando Agora que a nossa Chefe de reportagem Que está aqui também Ajudando o programa Que eu já falei Que eu não faço Esse programa sozinho Foi uma operação Da polícia civil Combatendo o tráfico de drogas A polícia civil Que estava em combate Ao tráfico de drogas Chegou lá no Japiim E foi recebida a tiros O Japiim Infelizmente Sabe? Todo mundo envolvido Nessa operação Rocam Força Tática Polícia Civil Terceira Cicom Que é de Petrópolis Lá no 13º DIP Quem mais? Ceop? Ceaop Estava todo mundo Nessa operação Para combater O tráfico de drogas E tentar prender Ali o O integrante De uma facção criminosa E aí A polícia foi recebida a tiros Estou vendo um colega meu Ali da Suzão O Felipe Eloy Que está ali na frente Estou vendo ele aqui agora O Eloyzinho Um beijo Eloy Um beijo para todo mundo da Suzão Está vendo ali na imagem Estou vendo ele ali na imagem agora Então todo mundo Foi recebida a tiro A polícia vai fazer o que? Vai levar tiro? Não vai levar tiro O Japiim Foi a terra Foi o bairro que eu cresci Foi o lugar que eu cresci E infelizmente está tomado pelo tráfico de drogas Minha gente Infelizmente É uma desgraça isso Que tristeza enorme que eu sinto Viu? Que tristeza enorme que eu sinto De ter uma história inteira no Japiim E vê o Japiim destruído Por causa do tráfico de drogas Virou uma zona vermelha Infelizmente Fico muito triste Porque ainda tem um parentes Que moram lá Acabei de falar da minha tia querida Que mora no Japiim E mora no Japiim Há 40 anos Né? Meus pais moram no Japiim ainda Infelizmente E a gente está vendo o bairro Sendo tomado pelo tráfico de drogas É uma tristeza isso gente É uma tristeza Eu sempre digo pra vocês Que estão aqui do outro lado Se tiver Se tiver que matar alguém Que seja o bandido Porque a gente conversa A família vai lá Chama Sai dessa vida Isso é uma desgraça Não vai pra ali Não vai pra acular Não se mete com droga Não se mete com tráfico Porque o usuário de drogas Ele pode sair do consumo É só ele querer A droga não pula na boca dele A droga não pula no nariz A droga não pula lá Ele precisa ter a ação De usar a droga Quem usa a droga injetável Quem usa a droga de fumar De qualquer coisa Precisa ter a ação E se você realmente quiser Você sai Só não sai quem não quer Não sai A droga é assim A droga tem que querer Primeiro ato é querer Não tem família Não tem justificativa Não tem nada Primeiro ato é querer Se não quiser Não vai sair Nunca Não vai ter família Não vai ter nada Daqui a pouco o Tarcísio Lime Vem Volta com a gente Para falar de onde Tarcísio está no Japinho Ou está no 28 também Flávia Tarcísio está no Japinho Ou no 28 Flávia O Tarcísio vai voltar Daqui a pouco o Tarcísio Lime Está com informações Ele está indo lá para o Japinho Para o local Onde aconteceu o tiroteio O local deve estar fechado Porque afinal de contas Virou um ponto de crime Uma cena de crime E ele vai trazer informações Para a gente Lá do Japinho Daqui a pouquinho O Tarcísio Lime Enquanto Samara Maciel Continua lá no 28 Acompanhando esse caso Lá do 28 de agosto Porque tem um homem Sendo atendido Tá E já está uma movimentação Lá Os parentes devem estar indo Já lá para o 28 de agosto Para poder pegar Os corpos Dos entes Ver quem está lá Na frente Os membros da facção criminosa Que quer que seja Então a Samara Vai continuar lá no 28 E o Tarcísio Lime Está indo lá para o Japinho Acabou por aí? Não Um pistoleiro De uma facção criminosa Foi preso Quando pretendia Cometer um ataque Na zona sul De Manaus O Japinho Fica na zona sul O pistoleiro Estava indo atacar Também lá na zona sul O homem estava Com um carro roubado Quando foi abordado Pela polícia Polícia Que tem faro A polícia olha De longe E vê É bandido Parou meu filho E se entrega Que é melhor É melhor se entregar Do que entregar a vida Põe no ar para mim O homem que esconde O rosto na delegacia É Afonso de Oliveira Lamonge Aos 24 anos Ele já coleciona Passagens Pela polícia Por tráfico de drogas Roubo E associação criminosa Na noite desta segunda-feira Ele foi preso Novamente Os PMs faziam Patrulhamento Na rua General Glicério Na praça 14 Quando perceberam O condutor deste veículo Em atitude suspeita Ao abordá-lo Eles encontraram Dentro do carro Um revólver calibre 38 E ao consultar A placa do carro Descobriram Que se tratava De um veículo roubado O carro foi tomado De assalto Há um mês Por uma dupla De criminosos Na avenida Professor Newton Lins No Parque das Laranjeiras Zona centro-sul De Manaus O bandido Preso nesta noite Não foi reconhecido Pela vítima Ele entrou duas pessoas Já no fim do expediente E chegaram já abordando Apontando a arma Recolhendo Os celulares Dos funcionários Do meu E a chave do carro Segundo a polícia Afonso pretendia Cometer um homicídio Quando foi abordado Pela polícia Na região sul De Manaus Ele informou Que essa arma Seria usada No ataque A outra facção criminosa Naquela zona da cidade Que ele estaria Aguardando Outros membros Da sua facção Para realizar Esse ataque A outra facção rival O suspeito Foi autuado Por receptação E porte legal De arma de fogo Aí o pessoal Que ia ser atacado A gente pode dizer Escapou fedendo O pessoal Escapou fedendo 11 horas e 39 minutos É isso? Põe no ar aqui Para mim o telefone Vamos mudar de assunto Telefone Põe no ar o horário O telefone Não tem ninguém No telefone ainda E não sei porque Que não tem Já devia estar ligando Para cá Para poder conversar Com a gente Bora Liga aí Fala comigo O que está acontecendo Aí na cidade O que está acontecendo Aí no seu bairro Chovendo forte Reclama aí Como é que está A situação de infraestrutura Aí na sua residência Liga para a gente Conversa comigo Ou manda mensagem Pelo nosso whatsapp Enquanto você liga Para fazer sua denúncia Para reclamar Eu vou dar uma dica Para você Vai aproveita lá Para ligar aqui E mandar mensagem Para o nosso whatsapp Que eu vou te dar um recado Vem cá Ei você de casa Eu tenho certeza Que alguma vez Você já ficou Sem receber o seu troco Em alguma loja Ou algum supermercado Ou pior Recebeu balinha No lugar do seu troco Para acabar com essa situação chata Chegou o aplicativo Trocados Olha só como é simples de usar Com o Trocados Você recebe seu troco Informando apenas o número do seu celular Você usa seu saldo Em recargas de celular Recarga da carteirinha de transporte Para pagar nas lojas parceiras E tem muito mais utilidades O Trocados está presente Em várias lojas E em três cidades Manaus Itacoatiara E Parintins Baixe agora mesmo O aplicativo 100% gratuito E não precisa de conta em banco Trocados É o troco No seu celular Pare de perder seu dinheiro Com a falta de troco Seja trocados E exija seu troco Viu aí né Olha não tem coisa que me chateia mais Do que a pessoa virar Quer balinha? Não eu não quero balinha Eu quero meu troco É meu dinheiro É meu tempo de vida Que eu estou ganhando ali Que eu estou gastando Eu quero meu troco Só que realmente Às vezes o caixa não tem Então está aí a solução Para você que está aí do outro lado Vamos falar de comunidade 11 horas e 40 minutos E quando a gente fala de comunidade A gente fala do Ilace Souza O nosso repórter da comunidade E uma verdadeira cratera Se abriu no meio No meio de casas Ali no bairro da Redenção No Beco do Pará Os moradores temem Que uma tragédia aconteça Quem traz os detalhes para a gente É o nosso repórter da comunidade O Ilace Souza O Ilace Exatamente Márcia Eu estou aqui no bairro da Redenção Aqui na proximidade Aqui da rua principal Da rua Gurupi E estou na rua 18 de outubro Aqui no Beco do Pará A situação aqui parece até Ser mais uma comunidade comum Um local comum No bairro Mais se estende E fica muito pior Aqui nessa Nessa instância Aqui onde as pessoas Estão vivendo Elas já estão passando Momentos de terror E correndo sério O risco de desabar Aqui O seu Fernando Ele já mora aqui Há 29 anos E ele aguarda Toda vez Alguma resposta Alguma solução aqui Ele vai explicar melhor A situação para a gente Porque aqui tinha um barro Aqui era tudo aterrado Márcia Essa área aqui Era toda aterrada O esgoto não passava Embaixo E o Fernando aqui Vai contar para a gente Melhor Como é que está Viver nessa situação Que causa cada vez mais medo Né Fernando? Isso A situação aqui está crítica Aqui Na verdade Esse esgoto Que vocês estão vendo aqui Ele não era aí Na verdade Ele era lá Lá perto daquelas bananeiras Ali Esgoto era bonito Aqui era uma casa Era barro Tudo perfeitinho aqui Fizeram uma limpeza lá Uma obra ali assim Aí não deu certo Aí começou a Devido a chuva Começou a desabar 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 E a tubulação Começou a ser desfeita Com a chuva E o tempo também Quando fizeram isso aqui Estava perfeito Estava bonito Entendeu? Mas só que a gente Não tem uma resposta De governador Não tem resposta De prefeito Nem da Semif Nem nada Entendeu? A gente precisa De uma solução E com urgência Está entendendo? Porque a gente está Ali É minha casa Está vendo aquele muro Ali onde desabou a casa Do lado de lá É minha casa O muro está todo rachado Da vizinha aqui do lado Está tudo já desabando Desabando já O terreno dela aqui E minha casa também Vai desabar também Para o lado de lá Aqui Márcia Não parece Mas era um quarto Aqui Onde eu estou agora Desabou E Ficou só As lembranças Do que era Para ser um quarto Quem vive aqui Nessa área da casa Que era Uma casa É a Paula Ela estava mostrando Que está tudo rachado Márcia Tudo rachado E o medo De desabar aqui Em qualquer momento É muito Desesperador Né Paula? Muito desesperador Quando chove Eu não durmo Eu e meu filho Aí eu fico tremendo aqui Fico olhando Essas rachaduras aqui Vocês podem ver E a gente fica Sabe Coração na mão mesmo Olha Porque em qualquer momento E está chegando o inverno Né Paula? Muito forte A chuva Com o vento Muito medo mesmo E essa tubulação Aí fora Você estava contando Para a gente Que quando chove Ela vai muito forte A água Então pode ser Que acabe derrubando Aqui o resto O que restou Da sua casa Porque a laje Pesa e filtra Como vocês veem E o chão Fica balançando Se quer muito A potência É muito forte E eu fico desesperada Não tem para onde ir Mesmo Então felizmente Só que eu peço Só ajuda mesmo Da prefeita Entendeu? Você estava me dizendo Que a Seminf Veio aqui Falou Fez as medidas Já estava tudo certo Só faltava Bater o tal do martelo Onde está esse martelo Pau Olha Infelizmente Eu também Eu disse para o meu pai Que aqui tem bastante martelo Para a gente bater Se for no caso A gente Todo mundo está junto A gente bate Para resolver Porque a gente está No perigo mesmo Então fica aí o apelo Seminf Sempre que você quer Teria de obras Vem aqui atender O apelo desses moradores Porque é uma tragédia Anunciada Eles pedem Que dê alguma resposta Tenho certeza Que vão emitir Alguma nota Para o programa agora E que essa nota Se transforme Em efetividade Que venha Para ser resolvido Então voltamos Aí com você No estúdio Levando esse recado Aqui dos moradores Da rua 15 de outubro Aqui no Beco do Pará No bairro Redenção Márcia Willis Souza O repórter da comunidade Porque aqui no Agora Você tem voz Você tem voz Olha Deixa eu Anota o deu depois Então Olha Gente está acontecendo Um monte de coisa Na cidade A gente está com Nossos repórteres Todos espalhados Aí Para poder trazer As informações Para você Daqui a pouco A gente vai ter Notícias ao vivo Também Da delegacia Qual é o DIP Qual é a delegacia Flávia Lá na DHS Que vai trazer Informações atualizadas Sobre o caso Flávio Rodrigues Aguardem que daqui a pouco A gente vai trazer Vamos trazer a nota Aqui dessa reportagem Do Willis E deixa eu dizer uma coisa O Amazonas Ele foi construído A partir de invasões Infelizmente E a culpa não é só De quem está procurando A casa não A culpa é do poder público Que permitiu A culpa é do poder público Que permitiu É uma extensão Territorial enorme O nosso estado E não Os bairros Não foram construídos Não organizadamente Com planejamento Eles foram feitos Assim ó Nas coxas Foi empurrado Com a barriga A pessoa foi ficando E é por isso Que agora A gente vê famílias E crianças Sendo criadas Nessas situações aqui Essa situação Que a gente está vendo Agora aqui Deplorável Uma situação deplorável E obviamente Se o poder público Permitiu a invasão Vai ter que resolver O problema deles Porque é assim Que funciona a legislação Para evitar Esse tipo de problema Evita a invasão Organiza o bairro Faz uma política Habitacional e eficiente Que atenda A todo mundo Com fiscalização Ou seja Quem entrou Num terreno Que foi Quem entrou Num terreno Ou numa morada Ou numa casa Ou num apartamento Que foi financiada Pelo poder público Não pode vender a casa É para a família É para a habitação Não pode ficar vendendo Não pode ter mais de um Tem toda uma série De requisitos e critérios Que precisam ser Deferidos e precisam ser Fiscalizados Fiscalizados Implementado e fiscalizado E a gente está vendo A situação dessa família E a Seminf informou Que vai encaminhar Uma equipe ao local Para verificar a situação Mas já estiveram Mas já estiveram Na área anteriormente E o que ocorre Lá no local O que ocorre Lá no local É que casas Foram construídas Irregularmente Em cima da rede De drenagem profunda Praticamente No leito Do igarapé E para que o serviço Seja executado No local De forma definitiva Tem que retirar As residências Do local Para a segurança Das vítimas Para a segurança Das famílias Que não deixam De ser vítimas Dessa situação Que elas vivem A obra precisa ser executada Com acesso De maquinário pesado E a Secretaria de Obras Junto com os demais Órgãos municipais Estudam a melhor forma Para o início do serviço Política pública De habitação É o que eu digo aqui Tem mais notícia aqui Viu de comunidade O Ilas não se cansa E ele foi agora Lá para o Jorge Teixeira Porque o seu Antônio Está fazendo um apelo Aqui no Agora Ele e os moradores Da rua Atravessa Cipó Pedem uma solução Segundo ele A Seminf Há cinco anos Não aparece lá Não faz obras Não resolve o problema Daquelas pessoas E eles estão pedindo Pelo amor de Deus Que alguém faça alguma coisa E o Ilas foi lá E o programa da comunidade Que é a sua voz Aqui Você tem voz Aqui no Agora O Agora é a sua voz Direto lá Para o poder público O Ilas foi lá E a gente também Vai cobrar da Seminf Daqui a pouco A gente vai dizer O que a Seminf Respondeu Sobre esse caso Denuncie Quantas vezes A gente já não ouviu aqui Gente que obteve Resposta Obteve a solução Obteve o apelo Que estava Foi atendida No apelo Que estava fazendo Para o poder público Pelo programa da comunidade A gente está aqui Para isso Fica ligado O Inda Cissouza Repórter da comunidade Traz mais uma denúncia Para você Pois é Márcia Eu estou aqui Com o Seu Antônio Costa Gomes Aqui na rua Cipó Alho No Jorge Teixeira Quarta etapa Zona Leste de Manaus Eles estão indignados Aqui o Seu Antônio É mais tranquilo Seu Antônio Ele só quer mesmo O sonho dele É tampar esses buracos Aqui Márcia Que está lamentável Está realmente muito crítico Mas o sonho dele mesmo É que tape esses buracos E no final do ano Ele possa fechar A entrada da rua E o final da rua E meu irmão Descer a ripa aqui Para comemorar o final do ano Né Seu Antônio Comer um porquinho assado Comer um porquinho assado Do jeito aí Olha Com a cervejinha gelada Já está há quanto tempo assim Seu Antônio Cinco anos Cinco anos Essa buraqueira aí A gente lutando Lutando Botando pedra E a água leva A gente bota pedra E a água carrega A gente continuando na luta Entendeu O senhor estava me dizendo Também que o senhor Já jogou um cimento ali Cimento aí Todinha aí Todinha aí É o cimento Foi embora A água levou de novo E a gente vai batalhando Até o final Para ver se vai dar certo E é a primeira vez Que uma reportagem Vem aqui também Mostrar essa situação Márcia Que realmente Já está no limite Aqui para eles E eles querem Uma resposta Por parte da Secretaria de Obras E nós aguardamos Que venha aqui Para a rua Cipoalho Né Seu Antônio E melhora a qualidade Da rua para eles E melhorar a qualidade De vida deles também Tá bom Márcia Fica aqui o registro dos moradores Aqui da rua Cipoalho Nós aguardamos voltar aqui Com boas notícias Tá seu Antônio Com boas notícias Para o senhor Tá bom Márcia Volto com você No estúdio Obrigada Willas E a gente está aguardando A nota da Semif Nós já solicitamos Que a Semif se manifestasse Com relação A rua Atravessa Cipó Até o presente momento Nós não recebemos ainda A nota Mas deve chegar Até o fim do programa São 11 horas e 50 minutos Me conta Me conta Aqui Me conta Me conta Flávia Quem é Vamos para o Japi Porque o Tarcísio live Está lá E vai trazer informações Ao vivo Está na casa Onde tudo aconteceu Na residência Onde tudo aconteceu Tarcísio É com você Bom dia Márcia Bom dia Para você Telespectador Do programa agora Olha só Todo esse ocorrido Aconteceu aqui nessa casa Nesse portão branco Que fica na rua O Irapuru No bairro do Japi Policiais da CEOP Da Secretaria De Segurança Pública Vieram fazer Uma revista Aqui nessa casa Quando foram Abordados com tiros Pelos moradores Que alogavam Essa casa aqui Eram cinco Três foram baleados E foram levados Para o hospital 28 de agosto Onde não resistiram E foram a óbito Lá no hospital Aqui na casa Também foram encontrados Dois veículos Que haviam sido roubados Estavam com restrição De roubo Além de quatro armas de fogo Márcia Eu conversei aqui Com moradores Que não quiseram Dar entrevista Mas eles me falaram Que foram muitos tiros Para mais de 20 tiros Alguns pensaram Inclusive Que tivesse acontecendo Um ataque aqui na rua Mas não Era a ação dos policiais Olha só Márcia Essa situação aconteceu Por volta das 10 horas Da manhã E os moradores Ficaram bem apavorados Aqui na rua Márcia Volto com você Ao estúdio Conseguiu falar Com nenhum morador Tarcísio O morador está dentro De casa com medo Até agora Coitado É assim que está Olha foi tiro De fuzil O cabra estava com fuzil Porque aquilo que eu digo Para você É uma luta É uma luta Desleal É uma luta Que a polícia Não está em pé de igualdade Porque o armamento Lá é pesado Do tráfico de drogas Agora Tem três Três traficantes Na pedra Esperando a identificação Da família Ainda não foram identificados Não Os três não Quem está sendo identificado É quem está sendo Quem está identificado Até agora Foi aquele que chegou Lá no 28 No carro Lá da polícia civil Porque a polícia civil Prestou socorro A polícia civil atendeu Botou no carro E falou Vamos para o 28 Chega no 28 Arruma a maca E põe o bandido Lá dentro Para ver se o bandido Para ver se o bandido Sobrevive Está aqui Isso aqui é a imagem Dentro da casa Que o nosso cinegrafista Está conseguindo Imagens ao vivo Imagens ao vivo Dentro da casa Foi nessa casa Que logo cedo Uma operação Da polícia Com várias Várias organizações Da polícia Vários grupamentos Especiais Da polícia Estiveram hoje cedo E teve tiroteio Sabe por que Que teve tiroteio Porque a polícia Foi recebida a tiro Minha gente A polícia chega lá E fala Abre que eu quero entrar Recebemos denúncias Que aqui é um ponto De tráfico de drogas Aqui é um QG De tráfico de drogas Abre que eu quero entrar QG não Que QG é para coisa boa Aqui é um ponto De tráfico de drogas Eu quero entrar E aí a polícia Foi recebida a tiro A polícia vai deitar Para o tiro A polícia vai deitar Não A polícia A polícia Vai reagir E tem que reagir Tu quer atirar na polícia Meu forte Tu quer atirar na polícia Tu vai morrer Tem que se entregar Se teu carro é parado Se teu carro é parado Se teu carro é parado numa blitz Levanta a mão e fala Tô aqui Vamos lá Claro que se você tá errado Se for cidadão Ninguém vai fazer Se você é cidadão Ninguém vai fazer isso Vai mandar tu levantar a mão Nem nada não Entendeu? Então Não tem que Não tem que reagir Para a polícia Vai morrer Sem reagir para a polícia Tem três mortos agora No 28 Traficante pesado Que estava armado de fuzil É traficante pesado E um vai receber o atendimento Deve estar recebendo atendimento Já já 11 horas e 54 minutos Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Presta atenção O que a gente tem amanhã Segredo do cofre O diretor tá tão bonzinho Gente Diretor abriu uma exceção Diretor abriu uma exceção E vai fazer segredo amanhã Amanhã tem segredo do cofre Aqui no programa O segredo era para segunda-feira Mas eu tô achando Viu Flávia Que o segredo vai ficar Toda quinta-feira agora Viu Tô achando Porque vai ter segredo do cofre Amanhã e tem mais 100 reais Pra você que acredita No segredo do cofre Você que tá mandando Seu Então já tá ligando Desde hoje Eu quero participar do segredo Eu quero participar do segredo E de novo Nós temos 10 combinações De novo 10 combinações Daqui a pouquinho A gente vai conhecer A ganhadora de ontem Que levou 100 reais pra casa 100 reais papai Daqui a pouco A gente vai conhecer a ganhadora Que levou 100 reais pra casa Ela já tá aqui A gente tá preparando ela Pra ela entrar Me dá aqui, meu filho Me dá aqui esse dinheiro Aqui, ó Aqui Duas onças Duas onças Duas onças, minha gente Olha aqui, ó Novinha a nota Tá com cheiro de novo ainda, hein? Fazia o que, Léo? Comprava a fralda O Léo já ia comprar a fralda Tu, Rui Que não vale nada Vazia o quê? Que esse dinheiro, Rui Hã? Ia fazer o quê? Comprar a... A fralda do Léo Tu ia comprar a fralda? Tu ia comprar isso aqui Tudo de esfirra, Léo? Do esfirra mania ainda Do esfirra mania ainda Ele ia comprar tudo isso aqui De esfirra, Léo? Dani, tu fazia o quê Com esse dinheiro, Dani? Com tabaquia Olha, isso aqui dá pra investir No tesouro direto Comprava tabaquia, é? Acho que eu ia fazer isso Eu ia investir Vocês iam investir direto No tabaquia Eu botava no tesouro Tesouro Selic Daqui dá Dá que sobra Dá que sobra isso aqui O pessoal só pensa em gastar, Flávia O pessoal só pensa em gastar Eu penso Eu vou pensar o quê? Em economizar Eu tenho que pensar em economizar É claro Né? Ó, salário tá em dia Torraí está recebendo Tá com as contas em dia Que a gente vai fazer o quê? Vai economizar, meu filho Tio Patinhas não, meu amor Eu não tenho filho, não Pra me sustentar na minha velhice Só eu e eu mesmo E meu marido Calma, Maria do bairro O que o Gisele tá falando pra mim aí? Leandro saiu com o Rodrigo E dá algo ontem Foi, Leandro? Eu tinha uma Leandro saiu com o Rodrigo E dá algo ontem? E aí, vocês vão fazer o quê? Tu filmou uma cobra? Tu filmou uma cobra? Tu Não vou perguntar isso, não Eu ia perguntar Tu não perguntei Eu perguntei porque meu pai tá assistindo Meu pai não merece Passar por isso, não O que é que vem agora, Flávia? Vem cá, vem cá, Leandro Vem cá, vem cá Os prêmios não acabam nesse programa Não acabam Os prêmios não acabam nesse programa Nós também temos um super kit Da Importadora 3 Elefantes A Geane lá da Importadora 3 Elefantes Que agora está em três endereços Manoa, Vieira Alves E Centro da Cidade Mandou o kit E esse kit pode ser seu Tem creme pra cabelo Batom latica Sombra, blush Vários batons latica Eu tô vendo aqui, viu? Corretivo Ou seja, um super kit Pra você que é telespectador do Agora O que é que você faz? Liga pra cá 3307-3950 E diz assim Importadora 3 Elefantes Como é, gente? Esqueci a frase Não, não é essa não Importadora 3 Elefantes O novo conceito em maquiagem Tu sabe o que eu falo? E vem só a frase Do bolo Importadora 3 Elefantes A primeira casa de bolo caseiro de Mana Ok, ok Houve um equívoco Importadora 3 Elefantes O novo conceito em maquiagem E sabe o que é pior? Ninguém nem sabia Até tu esqueceu Tu demorou pra responder Porque tu esqueceu Tu tem que prestar atenção em quem? Quem tá no vivo A atenção tem que ser em quem tá no vivo Eu tô ao vivo aqui Tu tem que prestar atenção em mim O pessoal ainda bosta é meu kit Meu kit socorro Meu kit primeiros socorros ali Meu kit primeiros socorros Meu kit primeiros socorros Perdeu Eu sei qual é Meu kit primeiro socorro, gente É uma dificuldade, pessoal Vamos lá E ela ainda tá lutando Pra descobrir o segredo do cofre Obrigada Manaus do meu futuro Hashtag Manaus do meu futuro Como é que você faz pra participar? Você pega o seu celular Não grava em pé Tem que gravar deitadinho Por quê? Por causa do formato novo do televisor Então pra mandar vídeo pra gente Tem que ser com o celular deitadinho O que você vai fazer? Vai dizer assim Eu sou a Marcia Lasmar Moro no Japim Moro no Santo Augusto Não é pra dizer meu nome, tá? É pra dizer o seu Diga seu nome, seu bairro E diga qual é a Manaus Que você quer pro seu futuro A gente tem gente já mandando aqui Mensagem pra gente A gente já tem gente Mandando mensagem aqui pra gente Pra gente o tempo todo pra gente Coloca no ar A Manaus do meu futuro É uma cidade limpa Com segurança E transporte público de qualidade É isso Transporte público com qualidade É o que a gente mais quer Vamos pro intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta Enquanto isso Liga pra cá Manda sua denúncia Manda seu recado Pelo nosso WhatsApp Que a gente tá esperando por você Eu vou, mas eu volto já já Não sai daí não É claro Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma